O que Angola está a atravessar é o resultado do descalabro em que o MPLA inseriu Angola e atirou os angolanos para as calendas da vida. Eu sou o Raul Diniz. O MPLA pensa que o todo de Angola ainda está com os olhos fixos no unipartidarismo, mas é preciso começar a levar a sério toda esta situação de governabilidade, porque João Lourenço não está talhado de facto para governar nada, nem mesmo a fazenda dele. Quando um presidente da República, que deveria falar para todos os angolanos, quer resolver os problemas dos angolanos em sede do MPLA, criar factos políticos para desafundar, tirar do precipício o MPLA, não resultou no passado, durante 38 anos seguidos de partido único, só mesmo um João Lourenço teria a noção de que a Angola precisa do MPLA para ser Angola. Debalde. A Angola e os angolanos estão muito primeiro que o MPLA. Fomos nós que constituímos o MPLA, fomos nós que enraizamos o MPLA, fomos nós que roubamos o povo angolano, foi o MPLA que destruiu toda a estrutura e todo o tecido da nossa angolanidade ancestral, das gerações presentes e das gerações passadas. É só para ver que, hoje, João Lourenço vai a uma reunião e fala de privatizações, e fala de... que tem... quer dizer, mas nós não precisamos desse tipo de discurso, desse tipo de avalanches discursivas que não nos levam a lado nenhum. João Lourenço só tem que dizer uma coisa aqui para tranquilizar os angolanos, porque nós estamos numa situação de inquietação generalizada. se vamos ter que aturar mais um roubo eleitoral, porque quando se fala de terceiro mandato, já se está a dar como concluído uma eleição roubada. Porque como é que podemos aceitar que um terceiro mandato mancha a estrutura constitucional do nosso país? Para nós construirmos uma nação, é preciso desconstruir o MPLA, é preciso afastar imediatamente João Lourenço da presidência do MPLA, e é preciso que o MPLA se liberte das amarras do passado e proceda a uma reestruturação com cabimento de múltiplas candidaturas para a presidência do MPLA. Ele não se pode agarrar ao MPLA porque não tem essas condições e também não tem a capacidade, nem a possibilidade de indicar seja quem for, para o substituir. Nós, os angolanos, que temos uma trajetória de comando na libertação de Angola, que tivemos uma trajetória de comando na libertação de Angola dos colonos, e também que comandamos uma guerra entre nós, os angolanos, temos que ter a capacidade de demonstrar aos angolanos, às novas gerações e ao mundo, que estamos reconciliados de facto. Não queremos essa reconciliação falsa, escorregadia e demagoga de João Lourenço. João Lourenço não tem mais nada para oferecer aos angolanos. Absolutamente. Estamos cansados, estamos fartos, ninguém mais aguenta ouvir João Lourenço falar. As suas falas só levam a um lado, ao delírio, a um caminho, ao delírio. E nós não podemos continuar a viver nesse sofrimento, nessa angústia constante que nos é imposta por um partido que caducou a todos os níveis. É preciso renovar mandatos, é preciso criar condições para que o MPLA se sinta apenas um partido dos muitos que existem em Angola. Não pode o MPLA mandar na justiça, não pode mandar na Assembleia Nacional, não pode mandar no país, não pode mandar nas autarquias. Temos que pôr fim. Se não vamos resolver esses problemas internamente, dentro do nosso partido, nós só temos uma solução. É passar para um ataque de enfraquecimento e destruição do MPLA. Porque o MPLA é o fator impeditivo do desenvolvimento de Angola e, sobretudo, da instauração de uma democracia efetiva, de um Estado de Direito que defenda todos os angolanos e que ponha os angolanos numa só sintonia. Resolver os problemas do povo, resolver os problemas dos angolanos, não passa pelo MPLA, menos ainda por João Lourenço. É preciso que todos nós, aqueles que lutaram desta vez comigo e com a sociedade civil para criar as condições da alternância do poder político, estejamos atentos porque João Lourenço não está interessado em que hajam eleições livres, justas e transparentes. Quando eu falo de terceiro mandato, a lógica terceiro mandato é a garantia do terceiro mandato. E essa garantia, a todos os níveis, teria que passar por uma fraude engendrada interna e externamente pelas empresas da ladruagem espanholas e portuguesas e tudo mais. Nós queremos um país para os angolanos. Não queremos um país para o MPLA. Chega, chega, basta. Esta reunião do Comitê Central só vem provar que em Angola até o nosso passado é incerto. O nosso passado é desestruturado. Nós não temos futuro com esse tipo de governação, que os assuntos são forjados, resolvidos pelas secretas, nos laboratórios das secretas. E, como todos nós percebemos, é preciso acabar com essa tipicidade anômala de governar o país. Porque o MPLA não está a governar o país. João Lourenço não está a governar o país. Ele está a governar-se com o país. Ele está a roubar e a possibilitar que roubem as liberdades e a democracia em Angola. Temos que lutar contra aqueles que nos querem impor uma ditadura persecutiva, que nos leve ao descalabro. Angola precisa de um caminho. Aquilo que está a acontecer com o doutor Zeno é uma brincadeira. É uma brincadeira, porque as posições que foram tomadas são todas políticas. Os indivíduos que foram colocados nos tribunais, tanto no Supremo como no Constitucional, são pessoas que, quer dizer, que não oferecem condições para credibilizar a própria justiça. Temos uma membro do Biro Político, que era secretária de Estado do MAP, que foi transferida, assim como a canetada, para o Tribunal Constitucional. Temos um ladrão gatuno, vigarista, na presidência do Supremo Tribunal Constitucional. E não me venham cá com conversas de me ameaçarem novamente com processos, porque eu não tenho medo desses processos e provo que o Presidente do Supremo é ladrão. Não podemos continuar com um Presidente que põe a mão em tudo. E onde põe a mão, destrói as estruturas e as instituições, as estruturas das instituições que deviam zelar pelo interesse da nossa segurança jurídica e do nosso país face ao desenvolvimento de que carece. O desenvolvimentismo não é controlado por analfabetos colocados no Biro Político. Esse Biro Político está nos a dizer o quê? Onde é que eles estudaram? Eu não conheci nenhum deles em grandes universidades. O país faliu, está falido. Será que o maçã não trouxe alguma novidade que nós já não tivéssemos vivido? Tudo isso que estão a trazer, nós já vivemos anos e anos. Só que agora numa condição piorada, numa versão piorada do inferno que o MPLA criou para os angolanos e para nós mesmos, membros do MPLA. Chega. Acabou o tempo de brincadeira. João Lourenço tem que ir para a rua como qualquer um cidadão. João Lourenço não pode mais garantir nada que justifique a sua presença na presidência do MPLA. Nós estamos a finalizar um segundo mandato. Este indivíduo, o João Lourenço, esse nosso colega, João Lourenço, ele não pensa na governação. Ele está a pensar... Meu Deus! O João Lourenço está simplesmente com os olhos fixos no terceiro mandato. Ele não consegue mais pensar em nada. Ele tem medo de sair do poder. Ele está todo aflito, está extremamente aflito, porque cometeu das maiores atrocidades. Depois de ter tomado o poder, enganou-nos primeiro, que seria um democrata, etc. Está provado que não é. Depois veio com a lenga-lenga de que é um reformista. As reformas estão aí. Nenhumas. Depois disse que a justiça seria livre e independente e a comunicação social. Agarrou-se a isso para ganhar o terceiro mandato. Segurou nas forças armadas. Penetrou nas polícias. Destruiu toda uma estrutura que já era quase... Poderíamos chamá-la de vanguardista. Ele destruiu as polícias. Destruiu as forças armadas. Esse gênio de Sousa Santos, esse malangênio que nós temos, nosso conterrâneo, que foi viver desde os seus 10 anos para a província do IJ, até que foi colocado nas forças armadas. Ele não trouxe segurança nas forças armadas. Destruiu o tecido formativo e das inteligências das forças armadas. E agora anda ali a passear-se como grande diplomata, como se tivesse grandes feitos. Armou a tropa, pôs a tropa na rua, com canhões, com todo tipo de material bélico, para criar estabilidade política e social e assim nos darem o golpe constitucional que nos deram para que João Lourenço continuasse no poder e agornar-nos. Temos essa polícia que está aí, essa maldita polícia que está aí, que assassina angolanos em todas as províncias, todos os dias e nada nos traz de benefícios. Os velhos, pessoas da nossa cidade, são agredidas, abofatadas por miúdos costos na polícia, mas afinal, que trabalho cívico tem sido feito nessas polícias? É isso que nós temos. Agora, temos uma ministra das finanças e um ministro da coordenação econômica que não passam de ingênuos, que pensam que nós ainda estamos no tempo de sermos enganados. Atenção, atenção à nova navegação. O MPLA quer reabilitar-se. O MPLA precisa de mudar, mudar de vida. Precisa de morrer para renascer, tal como renasceu a UNITA. Nós estamos à espera dos passos subsequentes para que João Lourenço nos diga imediatamente e a curto prazo que não vai para lutar para um terceiro mandato no MPLA e menos ainda na chefia da República, para que, então, nós encontremos, dentre nós, um militante que possa, de facto, ser o nosso presidente, o presidente do MPLA. Das múltiplas candidaturas que já estão a assinalar a sua vontade de se candidatar, nós vamos encontrar um bom candidato que dê resposta às necessidades que o MPLA precisa de enfrentar. Por outro lado, se assim não for, nós vamos apoiar continuamente a oposição até que exista, de facto, a alternância do poder político, porque o MPLA não tem condições para ganhar mais eleição nenhuma. Eu sou o Raul Diniz. Tenho dito. Tchau. Tchau.